Bora meu povo, Rafael falando aqui. Seguinte, galera, hoje é sabadão, vou soltar aí, tentar soltar um, dois vídeos por dia. Hoje, pelo menos, eu fiquei uns dias sem soltar direito aí, cara. Falta de tempo, organização. E galera, quero trocar a seguinte ideia com vocês hoje, tá? Queria levantar um assunto aí, eu queria também a opinião de vocês. Vocês devem ter acompanhado aqui ultimamente, cara. Não ultimamente, mas já tem um bom tempo, né? Que vários influenciadores e tal, de financeiros, os caras vêm com a seguinte ideia, de que você... Criticando muito a galera como eu, que faço day trade, tá? E falando que você... O correto não é começar no day trade, não é fazer day trade, é simplesmente investir. É que você que ganha R$1.500, R$2.000, invista aí R$100 por mês, R$200 por mês. E daqui a 50 anos, você vai ter R$1.000.000 na conta. Cara, primeiramente que essa conta não fecha, vou pegar alguns pontos aqui, tá? Mas o ponto principal não é, não vou admitir ninguém, tá? Vamos fazer conta. Essa conta não fecha, tem inflação. Poupança hoje, se você deixar... A poupança não está rendendo nem inflação, você vai acabar perdendo dinheiro, tá ligado? E, cara, vamos para a realidade. Hoje, a intenção desse vídeo aqui é mostrar para vocês a realidade de tudo. Vamos sair um pouco do mercado... Vamos sair um pouco do mercado financeiro. Foi isso aí. E vocês vão entender. Ó, estou com o Danilão aqui, que tem o negócio, o comércio dele. Deixa eu fazer uma pergunta, velho. Hoje, se for para abrir um negócio, um negócio, o cara te chamar para abrir qualquer negócio, sei lá, plotagem de carro, que a gente estava conversando mesmo, envelope a carro, e o cara tiver um retorno de 1%, 2% ao mês, tu abriria esse negócio? Nunca na vida. Não existe, né, velho? Não existe. Acabou. Não existe. É isso que eu estou falando. Por quê, velho? A galera do mercado financeiro, o pessoal que é mais conservador, não vou citar nome de ninguém, fala que é errado fazer day trade. Por quê? Porque diz que é muito alavancado. Que é errado você tentar dobrar, triplicar o capital todo mês. Que o certo mesmo é você pegar o teu dinheiro, investir lá e fazer 2%, 3% no mês no máximo, tá ligado? Tem, a conta fecha? A interesse deles, isso, né? Não tem condição. Não, acho que não vou fechar não, cara. E olha que Danilo acabou de chegar aqui, estava na academia, eu nem combinei nada com ele, que duvide, mano. Só que, velho, é uma conta simples, tá ligado, velho? Não existe isso de, tipo assim, o cara que é peão aí, CLT, o cara ganha, sei lá, mil reais, mil e quinhentos contos por mês, o cara vai pegar ali o que sobra ali. Se sobrar, porque nunca sobra, mas se sobrar, sem conto, o cara vai investir, vai ficar quanto? Para ganhar um por cento. Para ganhar um por cento. Rapaz, não paga nenhum big and back, pô. Não paga nenhum big and back, a galera tem que ter noção, mano, que isso, sabe? Para fora aqui o sol está melhor. Isso não existe, galera, isso aí é uma parada fora da realidade, mano, de todo mundo, tá ligado? Não tem condição nenhuma de você ganhar, não interessa quanto você ganha. Falando, ganha um pouco, claro. De você colocar aquele teu dinheiro ali, mano, para render, seja poupança, seja... Ei, 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 parou. Vai para lá, vai. Tem que separar os dois, senão... Vem para cá, Mel. 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 Vem cá, gorda. Mel, vem cá, gorda. Tenta separar um, hein. Vem, Mel. Aê, menina, olha o pau comendo aí. Vem. Isso é rápida, velho. Então, galera, não tem condição nenhuma, tá ligado? De você achar que isso aí vai fechar a conta, vai fazer sentido. Mano, não tem que arriscar assim, cara. Eu... Vixe, está escorregando, nem pode. Ele nem pode, porque ele está com um problema, velho. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Vai, vai, vai. Vai para lá, bora. Segura ela aí. Pronto. Pior que quando eu faço isso, ele vai começar a morder o sofá, quer ver? Espia. Aí eu vou ter que dar um surdão. Então, galera, eu particularmente, por isso que eu quero pedir a opinião de vocês, eu prefiro arriscar. Eu prefiro... Não, eu posso ter ali, tipo assim, 10 mil reais de risco. Eu prefiro pegar os 10 mil reais e tentar dobrar, triplicar e fazer o dinheiro do que pegar 10 mil reais e botar 1% e fazer 100 reais. É como empreender hoje, velho. Se o cara empreender é um risco. É. Se você tem um capitalzinho ali, você fica com medo de montar um negócio para... Não adianta não, né? Para ganhar dinheiro. Aí você vai ficar com o capital ali, 50 mil, vamos supor, para você montar um negócio. Aí você fica com aquele dinheiro parado ali, com medo de montar um negócio que pode te dar 15 mil por mês. Sem falar que você está empregando pessoas, fazendo a parada virar. Exatamente. Aí você deixa o dinheiro lá, fica com medo da mesma coisa do dinheiro parado. É. E você ficar querendo ganhar 1%. Não dá nada, não vira nada, velho. O cara não consegue... A diferença vai fazer na tua vida. Não faz diferença nenhuma. O cara não consegue... O cara não consegue comprar nada com isso, velho. 1% de 10 mil, de 50 mil que seja, tá ligado? Cara, eu vou dizer até mais. Mas se tu tem 1 milhão de reais, se tu recebeu uma herança de 1 milhão de reais, ou então trabalhou, vendeu um negócio, uma casa, 1 milhão de reais, se tu bota 1%, cara, ainda assim, mano, tipo, no jeito que o mundo está hoje... Porra, eu estava assistindo logo depois que aquela menina do Big Brother ganhou 1 milhão e meio. Quem foi? Juliette? Aquela ali não é nada. Aí apareceu um bocado de expert. É, para investimento. Para investimento. Está dizendo que daria em torno de 8 mil a 9 mil reais. 10 mil reais por mês e coisas... Aí tinha várias galera comentando assim, perguntando... Véi, tu vive hoje com 8 mil reais? Véi, é difícil, velho. É difícil. E eu estou falando de mim, não. Nem dele. Eu estou falando de pessoas normais, assim. Velho, o cara hoje ganha seus 5 mil, velho. O cara vive ok. Um apartamentozinho. Faz a sua compra e tal. A sua feira do mês ali. Se está equilibrado, dá para... Dá para o cara ver de boa. Mas o cara não anda de carro bacana? Não anda de carro bacana. Na verdade, acho que talvez nem de carro ande, velho. É, exato. Só se o cara for muito ousado, parcelar para não sei quantas vezes e tal, porque... Ei, Zé, para! O cara não anda. Com a qualidade de vida aí... Top não fica, não. Não fica, não. Galera, é isso que eu falo, mano. Eu quero saber também a opinião de vocês. Se vocês tivessem... Vamos colocar 100 mil reais agora. 50 mil reais. Vocês preferiam deixar na renda, no fundo de investimento, montar carteira, dividendos e não sei o quê. Ou... Dar pau na grana. E vou... Não, quem correr risco... Quem correr risco é o cara que é novo. Ó, vou dizer mais. Eu sempre parei um dia, velho. Chegou, estava na minha mesa ali. Acho que a menina que trabalhei deu até fim, velho. Porque eu falei que era lixo e ela jogou fora. Mas eu tinha gravado um vídeo e só que eu esqueci de postar no dia. Porque estava cheio de edição lá para os meninos fazerem. Eu peguei ali. Estava com uma nota de corretagem do fundo de imobiliário que eu tenho. Investimento imobiliário. Para, Zé. E aí, o que acontece? Tinha fundo que eu ganhei 200 reais, 400 reais, 500 reais. Tipo assim, tem uns 70... Hoje em dia, pau em cada fundo, tá ligado? E ganhei isso. Só que assim... Pera aí. Desse dinheiro, 20% imposto de renda. Exatamente. Então, vai aí. Eu também lembro que eu tinha também uma grana lá. Ah, foi mesmo. Danilo tinha. Nunca mais uma bosta. Danilo tinha. Tu tinha. Trinta conto lá em três fundos. Dez em cada um. Rapaz. Quando o cara vai ver, velho. E outra? Quando tu vê que eu ganhei... No final, eu tinha ganhado uma grana assim, em torno de uns 4 mil. Vai tudo embora. Vai tudo embora. Em taxa. E aí, tem fundo que tem comicota. Velho, não tem condição não, velho. Tem que pegar a tua grana, tem que arriscar. Porque senão, irmão, não sobra nada. Eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui. Vídeo de hoje. Desculpa o latido do cachorro e tal, cara. Porque eu vou subir sem edição, sem nada. Para vocês terem conteúdo sabadão também aí. E é isso aí. Tamo junto. Grande abraço. Valeu. Falou. Até mais.